O grande músico, palavarista, equilibrista, sufoco! E ele está agora nas alturas, que gosta de pular, ele que é o animal do circo, ele o grande, o mais peixeiroso, sim, ele oca! O grande músico, palavarista, atua a vida, os cantos! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!